O interprofissionalismo é pensar de uma forma mais ampla a questão de saúde, porque há muito tempo se pensou que o paciente tinha apenas o olhar do médico ou do enfermeiro, mas a gente sabe que é muito importante o atendimento psicológico, do fisioterapeuta, do biomédico, do farmacêutico, para a vivência em saúde. O interprofissionalismo é um trabalho de ação conjunta e multiprofissional. Interprofissionalismo para mim é potencializar cada profissão, cada profissão de estudar saúde, englobando todo um ciclo para que a gente possa atender qualquer pessoa, atendendo cada vez melhor os nossos pacientes. Para ser um profissional do futuro, a gente precisa pensar um pouco fora da casinha. O estudante tem que pensar de uma forma mais social e psicológica, além da questão de saúde e de doença. O interprofissionalismo me torna uma pessoa melhor para o futuro, porque me traz uma vivência de várias áreas para que eu me torne uma pessoa mais humana, para que eu tenha um paciente com benefício amplo. Eu acho que o interprofissionalismo nos dá a oportunidade de conhecer e interagir com profissionais de outros cursos, além de nos possibilitar conhecer a área de saúde como de ação conjunta e multiprofissional. Bom, o interprofissionalismo me ajuda a ser um profissional futuro, porque me ajuda desde a vivência acadêmica a ter uma experiência com os outros cursos, o que me faz enxergar além da parte clínica, mas também a parte humana e a parte social. Legenda Adriana Zanotto